É bem baixinho, velho. Sazuri trazendo... Sazuri trazendo... Sazuri trazendo as suas variedades. Trazendo as suas variedades aqui. Lynx으면 ela. Se você já está caindo, se você ainda não vai usar. Se você já está caindo, vê que se está caindo? Se você já está caindo, deixar bem baixinho. Se você já está caindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, aí roubou, hein. Ah, aí roubou, hein. Ah, aí roubou. 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 Ah, daí. Ah. 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 E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? Obrigado por assistir O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso? E aí E aí Obrigado por assistir. O que é isso? O que é que é, cara? 2 1 2 2 3 2 3 Era o primeiro round, estou trolando demais O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.